Um grupo de 22 atletas do Benin, mais dois tutores, desembarcou na última semana em Ribeirão Preto para um novo ciclo de dois anos no projeto de intercâmbio do Botafogo Academy, desenvolvido no Centro de Treinamentos Manuel Leão. Os meninos africanos retornam ao Brasil após um período de quatro meses de férias no Benin. Com idade entre 15 e 17 anos, os beninenses chegaram ao Brasil em março de 2014. No início deste ano, o Ministério do Esporte do Benin, após vistorias à estrutura do Botafogo, que acolhe o projeto, assinou a renovação de contrato por mais dois anos. A delegação do Benin foi acompanhada em sua chegada em Ribeirão Preto pelo embaixador do país africano no Brasil e pela conselheira técnica do Ministério do Esporte do Benin, que elogiaram o trabalho desenvolvido pelo programa botafoguense. O projeto é muito importante para o Benin. Por isso, nosso governo resolveu renovar o contrato. Depois de um ano, constatamos que nossos garotos gostam muito do programa. Além disso, o governo do Benin está buscando alternativas para fortalecer o futebol no país. Nosso governo também avaliou que o trabalho feito pelo Academy é muito bem realizado e muito bem conceituado no mundo, com uma ótima infraestrutura. Assim, decidimos por manter os meninos aqui, investindo na revelação de jovens jogadores para o futebol do Benin e investindo no futuro do futebol beninense. Quando os meninos voltaram para o Benin no início deste ano, fizeram algumas partidas e nosso governo entendeu que estes meninos já ganharam a técnica de base para serem grandes jogadores. A expectativa agora é que estes meninos sigam o trabalho para que no futuro defendam grandes clubes e até a seleção do Benin. Joning aos meninos chegou a dar um! J Verfireiro, 2016 e oficial do Benin